Então, fala pessoal do AulaLivre.net, eu sou o professor Felipe Menegoto e se você não está me enxergando bem, isso é intencional, porque eu quero te mostrar um experimento aqui e depois vou te explicar esse experimento. Dá uma olhada no que acontece aqui, eu tenho essa formação aqui, e tu consegue me dizer porque isso está acontecendo? Então quem chutou que eu tinha ali um espelho plano, acertou, eu tinha um laser e um espelho plano, eu fiz um raio incidir nesse espelho plano com um determinado ângulo de incidência com relação à reta normal que passa pelo ponto de incidência, uma reta normal quer dizer uma reta que passa perpendicularmente ao plano do espelho, e a gente percebeu que o ângulo de incidência era igual ao ângulo de reflexão. Mudando o ângulo de incidência, a gente muda o ângulo de reflexão. Então essa foi a dica de física, gente, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Não esquece de acessar o nosso curso completo lá no site AulaLivre.net. É isso aí, aquele abraço, tchau tchau. Boo. Oh my God. Boa. Música Música